Bom, bora aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Mods e hoje, galera, vamos finalizar essa série. Mas, Andrew, foi muito curta, não durou quase nada, mas é esse o objetivo, galera. Lembra quando eu iniciei essa série? Já falei. Vai ser uma minissérie, não vai ser uma série longa, né? Eu até comentei, cara, é... eu só vou fazer essa série pra domar as criaturas do Additions, os Ceratossauros, novas, né? Vou colocar uns outros mods pra Historic Dinos, R.A. Star, criaturas simples, bonitas, legais, diferenciadas, que tinham que ter no Ark, na minha opinião, como esse bicho aqui, cara. Pô, Tzintossauros, velho. Pô, isso aqui, cara, é um bicho do Ark, na minha opinião, né? Certo, a textura dele, né, tomou assim, mas, cara, no geral, ele era pra ter no Ark, sabe? Melhorar um pouquinho a textura e tal. Cara, top, muito bom, muito bom mesmo. É... eu só fiz essa série pra isso. Nada demais, sabe? E, cara, a gente domou. Tudo, quase. Ó, o Nazo Ceratops, muito massa, cara. Esse bicho aqui, incrível demais, cara, pra ter no Ark. E esse é o objetivo dessa série, domar as criaturas a partir dos mods, né? E, cara, foi muito massa. Foi muito massa mesmo. E hoje, vamos finalizar essa série. O que eu vou fazer hoje, cara? Sinceramente, vamos só testar quase todas as criaturas. É... olhar tudo, né, que a gente fez. Visitar a base da galera aqui, né? Do Yoshi, do Vagante. Que eles estão finalizando a série também. E é isso, cara. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer a partir dessa série? A gente vai iniciar outra. Só que outra absurda, hein? Cara... Vai ser a sériezinha top. Ah, pula aqui. Nossa... Ei, olha lá. Cara, eu buguei, velho. Mas vai ser a série top que a gente vai iniciar. Vai se chamar Ark Descended. Que é o Ark Ascended, né? A área que a gente tá jogando aqui, o Ark Ascended. E a outra vai ser o Ark Descended, cara. Velho, é incrível demais. Esse mod vai ser absurdo. Ele é bem complexo. Ele lembra bastante o Abyss até. E, cara... Vai ser massa, hein? Vai ser massa. Cara, ele vai me atacar? Ah, sei lá. Velho, eu até fiquei olhando. Ele vai me atacar, velho? Caraca. Most Chops. Bate no bicho, cara. Bate no bicho. Vamos lá. Mas, galera... Vai ser top demais, hein? Então... Nossa. É um Ark... É um Ark não. É um Trike Berserker. Mas, galera, também... Já quero pedir aquele like. Inscreva-se e compartilhe aqui o mais do vídeo. Que vai ajudar a gente a crescer. Quem curtiu essa série aqui, cara... Deixa nos comentários. Foi uma série bem diferenciada. Que eu trouxe aqui pro canal. Incrivelmente pra mim... Pra mim, o feedback dela foi boa pra caramba até. Mas agora, né? Que tá chegando o fim. Realmente, a diminuiu o feedback da série. A galera foi querendo não... Cansando, né, velho? Não tendo tanta criatura mais diferenciada. Legal. Deve ficar cansando. É normal, né, cara? É um normal... Cara, esse Ceratossauri acho que não tem level. É, mais ou menos. Ó, um pouquinho mais forte aí. Cara, um Trike Berserker. Esse aqui é brabo, hein? Que é brabo. E, galera... Eu quero muito criar uma série do Ark Omega. Aqui. Do Ascended. O Ark Omega, galera. O Ark Omega. Tá tão absurdo. Tá tão absurdo, cara. Só que ele não foi lançado ainda. Eu tô recebendo teasers, né? No servidor do Discord dele. Cara, o Ark Omega tá tão absurdo, velho. Que vai ser a série. Esse daí, sim, vai ser um verdadeiro mod do Ark Ascended. Não vai ser só um forte, cara. O Ark Omega... Quem curtir o Ark Omega vai curtir mais ainda. Quem não curtia, dá uma chance que vai impressionar, cara. O Ark Omega tá sendo o mod, cara. Absurdo, absurdo. Não, velho. Surreal, cara. O Ark Omega aí vai ser top demais, beleza? Cara, é uma coisa que eu fico impressionado até agora, cara. Véi. Vamos lá, vamos lá. Assim, é um hype que eu tô muito grande, cara. Vamos só enfrentar esse Trike Berserker aqui. Pra... Sei lá que ele vai dropar também. Voltei aqui, galera. Tinha pra viver bem na hora. Mas, cara... Vai estar absurdamente, o Ark Omega, né? Tava falando lá. E eu vou criar uma série já. O mais rápido possível. Assim que ele lançar, galera. Beleza? É... Vamos falar sobre o futuro do canal aqui também, né? Eu vou soltar um vídeo de 100 dias já, já. E eu tô fazendo. Tô gravando faz um bom tempo já. Um vídeo de 100 dias. Faz mais de uma semana que eu tô gravando um vídeo de 100 dias já. E, cara, tá muito massa, velho. Quem curte aí... Espere, espere. Tá sendo muito massa. Depois eu vou gravar o vídeo de 100 dias no... The Center. Que é o próximo mapa que vai ser lançado, hein? Novidade aí. O The Center vai ser lançado aí. Agora em fevereiro. E eu vou criar o Omega no The Center já, cara. É o plano. O Omega no mapa The Center, cara. Vamos envenenar ele aqui. Boa. Aí. E o The Center, galera, vai ser lançado junto com... Mais duas criaturas novas do Ark. Caraca, é o lootzinho, velho. Véi. Nossa, deu muito bom. Caraca, é impressionante o loot, hein? Cara, se eu encontrasse mais desses Berserker pelo mapa, né? Eu enfrentava, mas eu quase nem encontro. É muito raro. Muito bom. Esse bicho é azul. Ah, caraca, é um outro Berserker, velho. Nossa, 56 mil. Morremos, velho. Calma aí. 56 mil de vida não é pouco, não, velho. Ah, 200 dano. O que é o negócio, cara? Véi, isso aqui é muita vida, velho. É muita vida. Talvez que eu... Nossa, cara. É 56 mil de vida. É muita vida, cara. Sai. 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 Caraca. Cara, eu acho que eu vou morrer. Eu não... Quase nem tirei. Cara, por que tem 56 mil de vida um Teresinosauro Berserker, cara? Não faz sentido. Olha isso. Cara, ele já tava um pouco quebrado. Não. Tchau. Tchau, tchau, tchau. É muita vida, cara. Muita vida. Eu ia morrer, certeza. Não que ia fazer tanto mal assim, né? Mas... Eu ia morrer, certeza. Caraca. Nossa, foi. Olha só. Ah, aqui é a base do Vagante, né? Ali em cima, se não me engano. Vamos dar uma visitada na base do Vagante? Acho que eu nunca visitei em vídeo. Vamos chegar aqui. Cadê a explívida? Aqui, beleza. Grande base do vacilo. Nossa, que base boa, hein? Caraca. Tá maluco? É vacilo do vacilo esse aqui, hein? Caraca, eu tô meio um susto. Vamos visitar a base do outro vacilo lá. Corre, 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 corre. Tá aqui. Base do vacilo 2. Oh, ficou legal, cara. No. Esse aqui é o do Yoshi, galera. Esse daqui, ele usou a própria... Casa com parede, né? Cara, ficou muito legal, velho. Essa ideia. Oh, curti, velho. Cara, esse daí me dá uma... Uma mente pra que eu vou fazer já no ômega, cara. Assim, eu acho que eu vou construir alguma coisa disso. Ia ser bem interessante, cara. No. Velho, esse é incrível. Ia ser incrível mesmo. Curti. Curti. Esse portão muito bonito também, né? Cara, acho que eu vou fazer alguma coisa desse tipo no ômega, hein? Tenho quase certeza, cara. Nossa, eu achei muito legal essa ideia. Tá. Cara, vocês estão a base dos dois vacilos aí, né? Do Yoshi e do Vagante. Vamos mandar uma mandada pelo mapa. Com o Ceratossauro. O Ceratossauro, cara, é um bicho predileto, disparado. Aqui dessa série, né? É um bicho novo do Adichons aí, cara. E ele vai lançar já o Deinocheiros, né? Eu espero que a próxima vez que eu gravar o Adichons, ele lance já o Deinocheiros e mais um outro. Porque ele já tem o Deinocheiros e um Micro Raptor lá, cara, diferenciado. Um Raptor bem louco com lá, cara. Que ele tem pra lançar. E tem mais uma outra criatura, só que eu esqueci o nome. Mas, cara, é muito massa. Ele tem muita criatura quase pronta, galera. Muita criatura quase pronta. Só pra dar os detalhezinhos finais que ele precisa. Mas Deinocheiros aí que eu tô mais empolgado, disparado. Nossa, o Strike brigando, cara. É um Strike Berserker? Ah, não. Ah, não. É um Shine... É um... Calma aí. É um Star Trek Horn. Cara, os Teresinos tão muito fortes, velho. Que isso? É, esse aqui é level 140, mas mesmo assim, cara... Acho que eu tô muito fraco, velho. Só pode. Porque o Ceratossauro tá muito fraco. Só pode, cara. Velho, não é possível. Eu tô me sentindo muito fraco. Bate, 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 bate. Velho, o Ceratossauro vai morrer, cara. Nossa, cara. Não é possível. Olha lá, velho. Tô indo... Ih, acho que lagou, galera. Ó o Strike fazendo um walk. Caraca. O Strike fazendo um walk, cara. Como assim, velho? Como assim? Galera, o server... Acho que caiu. Então, assim que ele voltar, eu volto o vídeo. É isso, galera. Recebi um robeckzão na cara aqui. Olha o que a gente tá. Enfrentando o Strike ali. Cara, nem vou mais brincar com ele. A gente já sabe que vai dropar. Quer dizer, acho que vai ele autorizar, né? Ó o bicho aí. Pelo menos estamos com a vida cheia, né, cara? Pelo menos estamos com a vida cheia. E esse é um problema que tá acontecendo aqui no server, galera. Pelo mapa. O mapa isroth of rain, galera. Infelizmente, ele tá bem bugado. Muito bugado, aliás. Muito bugado mesmo. Porque tá acontecendo isso, cara. A cada, sei lá, 15, 20 minutos, o server cai e dá um robeck. Um robeckzinho, né? Como vocês viram que deu. Que é uns 5 minutos. E, cara, isso tá acontecendo direto, cara. Nesse mapa, véi. Só nesse mapa. Muito triste, cara. Muito triste. Porque é um mapa muito bonito. Muito massa. Só que, cara, tem que esperar, véi. Infelizmente, ele tá basicamente injogável, né? Se você quiser fazer um progresso legal e tal. Bom, sabe? Ele tá injogável. Ele tá bem injogável, cara. Infelizmente. Imagina se a gente estivesse domando uma criatura, né? A gente tivesse domado ela. Daí ia dar o robeck e ia estar desdomada. Ela tá acordada já, né? Ia ser muito triste, cara. Imagina se fosse, sei lá, um bicho bem absurdo em outro mod, né? Você domando um Singularity ali no ômega, né? Um exemplo. Level máximo. Sei lá, um bicho extremamente raro. É. Cara, o bicho vai... Vai dar pra ele. É muito triste. Por isso que eu... Cara, quando eu for fazer uma série nesse mapa novamente, eu vou esperar e ele tá basicamente completo, cara. Eu não vou jogar ele mais desse jeito. Quando eu criei esse mapa, né? Eu pensei que ele tava top e tal. Assim, ele não tá ruim, 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 ruim. Só tá injogável. Só tá injogável. Mas ele é muito bonito, cara. Como você pode ver aqui, véi. É um mapa muito legal, cara. É um mapa diferente. É uma proposta diferente, né? Muito top. Sai. Nossa Senhora. E ó, cara. Tem bug de renderização, tá vendo? Esse negócio eu renderizo ali na sua frente, cara. Tá renderizando ali as coisas, cara. Infelizmente. Mas, cara. Quando... Já amanhã, né? Pra vocês aí. Quando sair. Vai ter outra seriezinha top demais, cara. De Ark Descended. É um mod muito louco. Eu espero, né? Que dê tudo certo, cara. Esse mod aí tá sendo bem massa. Pelo que eu tô vendo. Tô empolgado pra fazer ele. Tô empolgado demais, cara. Vamos lá. Aqui é a base do Fox, né? Grande Fox. Vamos subir. Vamos subir aqui pela esquerda. Depois virar pra direita. Que era mais bonito do mapa, na minha opinião. Vamos finalizar o vídeo lá, cara. O vídeo não vai ser muito longo. Porque, cara... É o fim, véi. É o fim. Infelizmente. Olha a sarca. Infelizmente, como vocês podem ver, tem muito bug de iluminação também, né? Cara, o que é muito bonito? Cara, essa área aqui é incrível demais, velho. Tá louco. Véi, eu vou... Essa área aqui eu vou fazer uma base quando eu jogar esse mapa de volta. Olha, Postos Tossucos. Provavelmente tem ninho aqui. Eu acho que é ninho de Postos Tossucos que eles estão ali. Ah, não. Eles vão pular em mim, cara. Corre, véi. Mas essa área aqui, galera, é a área mais muito do mapa. Ó, como vocês podem ver, tem bug de renderização. O chão tá renderizando. Tristeza somente. Olha só, cara. Olha essa área, véi. Véi, é uma área muito massa. Cara, é um cavalo azul aqui. É um S. É um S unicórnio, cara. Que louco. Massa demais. Mas, galera, vou finalizando o episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha o comentário do vídeo. Que eu ajude a mim aquele seu mini episódio, né? Basicamente. Só pra finalizar essa série, cara. Não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Eu ia gravar o episódio ao invés desse final. A nova série ao invés desse final aqui. Só que não deu muito certo. Então, eu resolvi finalizar de vez ela, né? Bem certinho aqui. Agora é o último episódio, né? Acabou. Aqui o Ark modded. O Ark no S.R.A.L.T.F. Foi uma série legal, diferenciada pra mim. Eu quase nunca fiz série sem nada, assim, né? Ou mods básicos, basicamente. Eu fiz pouquíssimas vezes no Evolved. E aqui fiz esse daqui, né, cara? Mas foi legal. Uma experiência bem diferente, né? Agora, bora partir pros mods absurdos. Como tá tendo já, né? E é isso. Mas, galera, deixa o like, inscreva-se. E tchau, falou. E até mais.